Que vai volta, menos a morena, é a batalha do galo, invadindo a ser Sério que eu chego com o flow, extraordinário sempre vou além Vocês vieram com o time pra perder, e nessa fita que já tá tudo bem Mas isso daqui é um campeonato, e é por isso truta que você vai pelotar E o portal rap Londrina já tirou uns três pontos, porque você não sabe jogar Calma parceiro, rima com calma que agora você tá É muito esquisito, cê fala que você vai até pro além, não é, é Buzz Light, não vai pro infinito Mas você não cê sabe que a rima redobra, se o papo é de Buzz Light Ah, eu sou o Woody, tem uma cobra no toboga Cê vem a pedera, e é por isso que você não melhora E quando eu tô rimando, é sério, e tá uma pica no meio da sua bota E eu faço essa fita, fusão, cê falou que o gó tá esquisito E se bateu um vento aqui no ramp, e a Gabi com esse óculos parece um mosquito Eu sou o Woody, sabe o parceiro, que eu vou pra meu pincelhado, a senhora da bunda Não tem uma pica na minha bota, mas se estivesse eu enfiava dentro da sua bolsa Fala sua boca, cê sabe, parceiro, pode passar a mané Você que é o Woody, mas eu te mato, escrevo meu nome no seu pé Mas como assim? Eu não tô entendendo Acho que essa bruxa aqui tá solta Antes de você querer colocar o piro no cu dos outros, cuzão, o tira da sua boca Cê não sabe, caralho, isso daqui é batalha do galo Isso daqui é diversão pra mim, tipo, venha seriado, quadrinho, caralho Antes conheço essas fitas, você sabe, isso é mentira Que agora eu acompanho, você fala de peru toda hora Todo mundo sabe aqui, meu parceiro, que esse é o seu verdadeiro sonho Mano, o que te até vira, você sabe, seu gó, essa hora eu te mato nessa fita Pode fazer a dancinha, você ganha com rap e não pá, dando de paquita Cê entende de peru, olha que loucona Cê era o mano que agora o gó se janciona E agora o seu castelo desmorona Depois dessa batalha vai pisar a Didi Pirona Ai, nem sei porque eu rimo com essa velha louca Que sempre vem aqui no rap, mano Eu sei que você tenta ganhar, mas você tente No final você perde, mano, é como sempre Que fala de Didi Pirona, esse cara Cê sabe, agora eu mando na moral Retardado desse jeito, meu parceiro Eu vou na farmácia pra você, compra até um cardenal Ai, que louco, cê sabe, parceiro, você é o gó Você é tiro de fuzil, na verdade, sua rima é tão pédia Ai, calma, sério, quando eu tô rimando Eu acho que agora as crianças saem low da sala É, você na verdade precisa de um guardenal Porque a tarde da presa tem que ficar na sua boca censurada Isso mesmo atrapalha, mas não dá nada A gente é tipo Spade Race A gente não ganha de primeiro, a gente ganha aí na raça Uou, uma salva de palma pro primeiro round Uou, 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 uou Mata esse cara no trepe, cê sabe que agora o espírito é topaco Mata, mata esse cara no trepe que eu vou matar esse MC que é fraco Fraco, mano, na verdade você é fraco Você sabe que agora cê acaba sozinho Mata esse cara no trepe, tudo bem Esse eu gosto, chapado de adenal e também de poder Cê me dá fato, sério, truta Quando eu tô rimando eu não carrego o fardo E é por isso que cê parece a tia Joana Fofocando, só fazendo no anonimato Só vendo a minha caminhada, sério, truta Que aqui tá tudo bem No primeiro também foi trepe, cê não rimou nada E no segundo que ironia não vai mandar também Eu te dou fato, cê sabe Cê carta fora do baralho Eu posso até ser fato, então vou dar um fato Cê é um tarifeio pra caralho Mata, vou te bater Vou te bater, não vai conseguir, não vai conseguir Pode admitir que perdeu pra Gabi Não vai conseguir, é sério, meu truta Quando eu rimar, para de usar a negligência É, eu tô fião pra caralho De um tempo pra cá Me preocupo com rima e não com aparência E é por isso, truta, quando eu vou mandando A rima até desbanca Aê, Cosmo, quem tá te esperando Acho que é os padrinhos mágicos, a banda Demorou, demorou, demorou Aê, aê, aê Sabe, parceiro, que eu sigo rimando Que agora que eu causo o seu fim Só não vou realizar um desejo pra você Que de acordo com a regra Eu não faço desejo pra ele me servir Cala sua boca, cê sabe, parceiro Que eu sigo no fim e eu não sou O Cosmo, você quer ver que eu faço magia Transforma em peixinho Transforma em peixinho Mas eu não tô dentro do acaro Na verdade, eu tô no seu calendário Quantas vezes eu já te bati Quantas vezes já não tô lá no seu dicionário Será o caralho quando eu faço essa rima Quem é que você vai tomar tiro pra caramba Você já não vai ter nenhum pedido Nem se pedir, até pro gênio lá da lâmpada Mano, eu tô lá de padrinhos mágicos Só que você só assiste a polipop Tio, eu sou o Cosmo Eu tô cavando na cabeça desse loco Cê sabe que eu faço até um crocket Mano, só pra quem entende Você sabe, parceiro, agora que eu desempenho Eu mato você, apago na sua telinha E nunca vai assistir essa porrada de desenho Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E o que vocês querem ver Sangue Fala o que vocês querem ver Sangue Você sabe que agora nessa vida Que a Gabi agora aqui O coisa aqui já te expanda Você é a tanta doana Você é a sua animais Só que você sabe que agora Você somente tá no campo Mano, como assim? Você sabe que agora fazendo freestyle Você sai dessa base Mas você é cair no campo Mano, como vai fazer Eu sou o Neymar De plano o campo todo E quando eu tô rimando Sério que cê quem é pro lodo Eu tô junto com o Brasil Nas minhas costas Em 2016 Trouxe medalha de ouro E já você não sabe truta Que quando eu rimo Aqui eu mantenho o meu respeito E que que é pior O Neymar cair em campo O Gabi cair no meu conceito Mas eu não conceito Você sabe, meu parceiro Que agora nessa puta Você aumenta o moleque Você fala que é Neymar Tudo bem Você bate em mulher E no final é só exposto na internet Mano, cala sua boca Você sabe, meu parceiro Que o pistão é verdadeiro Você até bate na mina Tudo bem Mas no final Você fala que só foi Por forma e dinheiro Calma, calma Achei que essa ideia foi errada Sério Caralho Que você foi mal vacilão Quem bateu mulher Quem estupou mulher Foi o robinho Você vai tomar o pedala Pra prestar atenção Eu já falei na quarta-feira Que quando o rima Bruxas voou pela vassoura Vô pela vassoura Você se banhe ela Mano, agora você sabe Mano, que eu sou da sentinela Cala a boca Ô, parceiro Papa reto Você é Ronaldinho Você só fala com o traveto Demorou que a rima propaga Sou Ronaldinho gaúcho Na revuada Você não foi convocada Demorou E eu nem empresto atenção Nesse assunto Ronaldinho é da tropa do bruxo Depois do churrasco Acabem a tropa do bucho E você sabe Que você acaba sozinho Revoada com uísque Com 15 parceiros Dá pra ver Tá vivendo o ovenho Claro Cala a sua boca Meu parceiro Vou rimando nessa fita Você sabe que a rima Que ela é Revoada com uísque Pra 15 maluco 4 mina feia Mano, você fica só de fome E daí Por que você tá vendo A minha fastagem E é por isso Que o bagulho que é de verdade Pega a sua gangue Faz sua festa Só não ficar aí Cheia de mensagem Você quer entrar na fita E é por isso Mano, que agora Mano, você é mó otário Já escutou Conecrio o arrombado Pra vacilão Nós sempre manda Endereço errado God 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 God